Realizada a cada dois anos, a 11ª Conferência teve como objetivo a construção de políticas públicas em defesa da criança e do adolescente. Nosso objetivo da conferência é traçar metas governamentais através da discussão com a sociedade civil organizada, com entidades não governamentais, para traçarmos as diretrizes, como vai ser dirigido nos próximos dois anos, a questão da criança e do adolescente da nossa cidade. A conferência foi abertura ontem, hoje tem os painéis com os eixos de discussões e também temos, hoje a gente elege também seis delegados que participarão da conferência estadual. Neste ano, a conferência teve como tema Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento à Violência. Durante o encontro, foram discutidos cinco eixos temáticos e eleitos delegados para representar o município na conferência estadual. O tema deste ano é Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências. Então, hoje vai ser justamente a apresentação através de palestras desse tema, depois a gente vai fazer os trabalhos em grupo, no qual vão ser divididos em cinco grupos, que daí eles vão discutir cada tema dividido e, em seguida, fazer as nossas propostas para que sejam levadas à conferência estadual. A situação nossa hoje de violência no país é muito grande e também, assim, como a gente coloca as nossas crianças, qual a responsabilidade, a formulação da política, a responsabilidade da família em si, da escola. Então, a gente busca, né, cada entidade que forma a rede de proteção da criança, para justamente a gente estar vendo essa defasagem e procurar solucionar. A realização da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente faz parte do processo de articulação do selo Unicef. A conferência é um momento de participação, é um momento de ouvir tanto a sociedade civil organizada, como os órgãos públicos em busca de um caminho melhor para a nossa criança e adolescente. Como nós estamos trabalhando um público prioritário do selo Unicef, o selo Unicef também agrega valor a essa conferência municipal. Em Picos, nós temos como uma visão diferenciada dessa criança e adolescente, nos preocupando pela gestão em fazer cada vez mais uma política pública direcionada ao desenvolvimento social. Legenda Adriana Zanotto